A Cultura FM apresenta Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova. Olá, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM, 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto, se a gente dá poltrona, chama a família inteira, porque começa o programa mais esperado da semana, Nas Cordas do Choro. Todo domingo, às 11 horas, com reprise, quinta-feira, às 20 e sábado, às 9 horas da manhã, é claro, aqui pela rádio que toca Brasília. Porém, o programa continua na internet, é facebook.com barra nas cordas do choro, arroba nas cordas do choro é o nosso Instagram e o nosso podcast soundcloud.com barra nas cordas do choro. A Rota do Choro, o Papo com o Chorão e o Papo com a Chorona. A Escola de Choro Rafael Rabelo, o Clube do Choro e as Rodas. O Choro tradicional, contemporâneo, moderno, o choro e suas misturas e todas as suas vertentes, com certeza, o Choro vivo. O Choro trabalho aqui. Que é o Ian Cury, Matheus Donato, Tojussara Dantas. O nome é Augusto César Rodrigues de Almeida. Rafael Bandol. Pedro Henrique Bers. O Bruno Patrício. O KK Nunes. É Luiz Carlos. Orione de Alencararrai. É Francisco Lopes. Chico Lopes. Dudu Maia. Felipe Pessoa. Márcio Marinho. Gabriel de Araújo Gros. Jorge Costa. Jorge Cardoso. Leonardo Benon. Celo Lima Campos. Augusto César Contreiras de Almeida. Marcos Vinícius da Silão Magalhães. Marcos Vinícius da Silão Magalhães. Marcos Vinícius da Silão Magalhães. Nelcinho Serra. Pedro Vasconcelos. Meu nome é Rafael dos Anjos. Rogerinho. Meu nome é Ivaldo Gadelha. Tonho. Tonho do Pandilha. Vinícius de Ana. Yuri Zuvanovanov. Eu sou o Arthur Nobre. É o Dudu Sete Cordas. Meu nome é Eduardo Souza. Ah, eu sou Jade Guilhom. Meu nome é Marcos Moraes. Eu sou Mariana Sardinha. Eu sou Sérgio Moraes. Olá, eu sou Tanize Silva. Eu sou Vitor Adonai. Eu sou Ian Rocha Flori. Eu sou o bandolimista Vitor Angeléas e também estou ligadaço nas cordas do choro. Pessoal, quem está falando aqui é o Fernando César. Sete Cordas daqui da cidade. E eu estou ligadaço nas cordas do choro. Com vocês, Papo com os Chorões. Eu acho que nesse sentido, o programa que você está levando aí ao ar, sobretudo prestigiando a música que é feita aqui para Brasília, a música genuína. Eu acabei de ouvir agora esse bloco aí, onde você homenageia o Alencar, você apresenta o Jaime, você apresenta a gente da terra. Isso é fundamental, brilhantemente. Eu quero te parabenizar que o seu programa tem uma vida longa. E quem está falando aí, gente, é recordo do bandolim, entendeu? Obrigado, meu amigo. Eu agradeço muito, Paulão, pelo seu espaço. É um espaço privilegiado. Eu me sinto privilegiado por estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre essa música tão fundamental para todos nós, rapaz. Eu, como falei no começo, lhe parabenizo pela garra, pela sua luta e que você tenha uma vida longa aí com o seu próprio programa. Você prestigiando as pessoas de Brasília, como você sempre faz, a música de Brasília, porque eu estou convencido de que nós, aqui em Brasília, modestamente, mas essa cidade é um celeiro de grandes instrumentistas. Alô, muito bem. Boa tarde, Amandu. Olá, amigos, queridos ouvintes. Prazer é meu estar falando com vocês nesse programa tão bonito, nas cordas do choro. Aí lá na internet, procurar o Choro das Três. Paulo, para você e para os seus ouvintes do programa Nas Cordas do Choro, um grande abraço! A gente está batendo um papo com o meu amigo Cainan Cavalcante. É isso aí, foi um grande prazer falar para todo mundo do programa Nas Cordas do Choro, da Rádio Cultura, programa maravilhoso, resistência, né, nesse momento que a gente está vivendo. Olá, gente, quem está falando é Pablo Fagones, gaitista aqui de Brasília. E eu também estou ligadaço nas cordas do choro. É isso aí, Paulão. Eu quero ver todo mundo ligadaço nas cordas do choro. Esse programa é maravilhoso e revela muitos artistas aqui de Brasília, além de homenagear os grandes mestres. Vamos que vamos. Estou ligadaço nas cordas do choro. E você também está? A Cultura FM apresentou Nas Cordas do Choro, produção e apresentação, Paulo Córdoba.